Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer a parte 2 da nossa porquinha Amora. Já tem a parte 1 aqui que é a cabeça e hoje vamos fazer o corpinho da Amora, tá bom? Tá aqui no canal as outras partes, é só você procurar, entrar aqui nos vídeos e também eu te convido a conhecer várias outras receitas que nós temos aqui no canal. Temos vários tutoriais aqui gratuitos para você fazer amigurumi e vender bastante. Já quero falar para você também que gosta de fazer a receita por PDF, prefere fazer por PDF, que nós temos a receita da porquinha Amora em PDF disponível para compra, tá? Com valor promocional de R$20,00 por apenas R$10,00 no Pix, é só você me chamar no WhatsApp que vai estar aqui na descrição desse vídeo e falar que você quer o PDF da porquinha Amora, que eu já te mando todas as instruções para você comprar, tá bom? Vamos então começar! Já se inscreva aí no canal, curta esse vídeo e vai lá no Instagram também me seguir, que é arroba.co.amigurumi Já estou aqui com a cabeça, né? Nós fizemos até a carreira de número 31, agora vamos continuar! Vamos fazer então a carreira de número 32, que será ponto baixo sobre ponto baixo nas alcinhas de dentro Então eu entro aqui, ó, nessa alça de dentro, busco meu fio e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo deixando as alcinhas de fora aqui, ó, amostra, estão vendo? A gente faz isso para deixar o pescocinho marcado, tá pessoal? Então vamos fazendo só nas alcinhas de dentro, ponto sobre ponto por toda essa carreira de número 31 E teremos o total de 30 pontos baixos nessa carreira Carreira de número 32 sinalizada, vamos fazer a carreira de número 33 Isso será ponto baixo sobre ponto baixo nas alças de fora Então, ó, a primeira alcinha de fora que ficou aqui da outra carreira Eu entro nela e vou fazer ponto sobre ponto por toda essa carreira Nessas alcinhas de fora que ficaram Pronto, gente, terminei a carreira de número 33 Agora vamos fazer a carreira de número 34 e 35 Que será ponto baixo sobre ponto baixo Só vou arrumar esse ponto aqui Mas continuando falando, a carreira de número 34 e 35 Será ponto baixo sobre ponto baixo E cada uma dessas carreiras terá o total de 30 pontos baixos Vamos fazer ponto sobre ponto, então, nessas duas carreirinhas Terminada a carreira de número 35 Vamos fazer agora a carreira de número 36 e 37 Só que antes, ó, eu queria mostrar que eu coloquei enchimento E ficou assim Lembrando que a gente concentra mais enchimento aqui na bochechinha, ó Pra deixar com esse formatinho de bochechinha aqui no nosso amigurumi A gente fez esses aumentos, né Pra ficar, ó, com essa voltinha aqui na bochechinha Estão vendo? Agora, pessoal, vou falar de duas em duas carreiras pra gente ir fazendo, tá? Nós vamos fazer carreira de aumento Então, na carreira de número 36, vamos fazer Quatro pontos baixos e um aumento Vamos repetir essa sequência seis vezes E no fim dessa carreira vamos ter 36 pontos baixos no total E na carreira de número 37, vamos fazer Cinco pontos baixos e um aumento Vamos repetir essa sequência seis vezes E no fim dessa carreira teremos 42 pontos baixos no total Vamos fazendo essas duas carreiras Pronto, pessoal Agora, vamos fazer a carreira de número 38 e 39 Na carreira de número 38, vamos fazer seis pontos baixos e um aumento Vamos repetir essa sequência seis vezes E no fim dessa carreira teremos 48 pontos baixos no total E na carreira de número 39, vamos fazer sete pontos baixos e um aumento Vamos repetir essa sequência seis vezes E no fim dessa carreira teremos 54 pontos baixos no total Vamos fazer essas duas carreiras Pronto, gente, finalizei a carreira de número 39 Está ficando assim, ó Aqui a gente já abriu o tanto que a gente precisava Agora vamos descer fazendo carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vamos fazer da carreira de número 40 até a carreira de número 53 Apenas ponto baixo sobre ponto baixo E cada uma dessas carreiras terá 54 pontos baixos no total Vamos fazendo, então Pronto, gente, terminei a carreira de número 53 Agora vamos fazer a carreira de número 54 e 55 Nós vamos começar a fazer as diminuições Então, na carreira de número 54, vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição Vamos repetir essa sequência seis vezes E no fim dessa carreira teremos 48 pontos baixos no total E na carreira de número 55, vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição Vamos repetir essa sequência seis vezes E no fim dessa carreira teremos 42 pontos baixos no total Pronto, gente, terminada a carreira de número 55 Vamos fazer a carreira de número 56, que será cinco pontos baixos e uma diminuição Vamos repetir essa sequência seis vezes E no fim dessa carreira teremos 36 pontos baixos no total E vamos fazer também a carreira de número 57, que será quatro pontos baixos e uma diminuição Então, vamos repetir essa sequência seis vezes E no fim dessa carreira teremos 30 pontos baixos no total Pronto, gente, ó Já comecei a colocar um pouco de enchimento ali no fundo pra ficar mais fácil Você pode colocar também E agora, vamos continuar Vamos fazer a carreira de número 58 e 59 Na carreira de número 58, vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição Vamos repetir essa sequência seis vezes E no fim dessa carreira teremos 24 pontos baixos no total E na carreira de número 59, vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição Vamos repetir essa sequência seis vezes e no fim dessa carreira teremos 18 pontos baixos Pronto, gente, agora vamos fazer a carreira de número 60, que será um ponto baixo e uma diminuição Então, vamos repetir essa sequência seis vezes e no fim dessa carreira teremos 12 pontos baixos E como vocês podem ver, eu já coloquei enchimento aqui, ó Deixei bem redondinho E depois, vamos fazer a carreira de número 61, que será a nossa última carreira Que será de seis diminuições pra gente fechar o trabalho Quando eu fizer a última carreira, eu vou colocar também um pouquinho mais de enchimento Pra garantir e depois eu venho aqui pra finalizar com vocês Vamos fazer essas duas carreiras Pronto, gente, terminei aqui a última carreira Agora, a gente corta o fio e puxa E vamos fazer o anel mágico invertido aqui pra fechar esse trabalho Então, ó, eu venho pegando as alcinhas de fora Puxo o meu fio Entro com ele aqui por dentro e vou sair aqui atrás Deixa esse fio pra mim arrematar com o rabinho depois, tá, gente? E vai ficar assim, ó, a cabeça e o corpo da nossa porquinha Amora Então, esse era o vídeo de hoje, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça, se você quiser o PDF, tá Pra já ter a receita completa É só me mandar uma mensagem no WhatsApp O número vai estar aqui na descrição Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir esse vídeo E também me seguir lá no Instagram Que é arroba col.amigurumi Era isso, um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau